A eleição para a nova presidência da Federação dos Municípios do Maranhão foi das 8 da manhã às 17h30, nesta quarta-feira em São Luís. Por volta das 19h, o novo presidente da FAMEN, Erlânio Xavier, prefeito de Igarapé Grande, chegou à entidade acompanhado de apoiadores políticos depois de encontro com o governador Flávio Dino. Mandar um abraço aí para o povo de Caxias, para o nosso prefeito Fábio Gentil, e dizer que Caxias faz parte aqui do coração do Maranhão. Em seguida, a comissão eleitoral anunciou na presença dos prefeitos que foram contabilizados 206 votos dos 213 gestores aptos a votar, sendo 203 votos válidos, dois votos brancos e um nulo. Em que foi durante todo o dia bem tranquilo, os prefeitos realmente compareceram. Dos 213 municípios aptos a votar, 206 compareceram. A votação terminou muito tranquila, às 17h30. A nova mesa diretora é composta por 25 prefeitos, sendo nove para a diretoria executiva, seis para o conselho fiscal e dez para a diretoria técnica. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ocupa o cargo de tesoureiro. Nossa equipe falou com ele durante o discurso de posse do novo presidente. E através da FAMEN, nós estaremos abrindo a porta para todos aqueles prefeitos que precisaram de nós para contribuir e fazer deste mandato um excelente mandato para ficar na história do Estado do Maranhão. Obrigado. 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 Obrigado.